Santo dia, salve Maria. Bom dia, família virtuosa, que alegria estar aqui junto com vocês. Nós estamos no dia de hoje iniciando um marco muito especial junto com vocês. A nossa consagração a São José. Começou, povo de Deus, estamos iniciando uma trajetória onde nós vamos viver um momento especial na nossa espiritualidade. E que alegria iniciar esse caminho aqui junto com vocês. Iniciamos então a nossa live hoje ao som da música Família Virtuosa. Vai dando bom dia aqui quem é família virtuosa e de onde que você está falando conosco. Por tuas mãos poderosas, tua vontade de viver. Santo dia, Camila. Santo dia, Lene. Santo dia, Wanderleia. Santo dia, Thalita. Santo dia, Nádia. Sinara. Leninha. Agora, quem sabe canta. Faz em nós o teu amor crescer e nos unir em tuas mãos. Deixar tudo o que somos e seguir aprendendo a ser família. Nos amando como Cristo nos amou. E ser fiel. Família Virtuosa é o que queremos ser. Por tuas mãos poderosas, tua vontade de viver. Família. Família Virtuosa é o que queremos ser. Por tuas mãos poderosas, tua vontade de viver. Família Virtuosa é o que queremos ser. Por tuas mãos poderosas, tua vontade de viver. Pessoal de Juazeiro do Norte, Ceará. São Luiz Montebelo. Paraná, Rondônia. Goianésia, Goiás. Acopiara, Ceará. Deus seja louvado. É família Virtuosa em todo o Brasil. Jaguaruna, Santa Catarina. Que alegria, gente. Estar com vocês aqui nesse momento tão especial. Ó, eu quero mandar um beijo pra Júlia, que hoje tá fazendo 12 anos e me acompanha. Júlia, Deus abençoe a sua vida. Deixa eu pegar o quadro aqui de São José. Tem que a gente tá falando o quadro. Vamos já contar a novidade aqui pra vocês, né? Quem não tava ontem na live. Nós temos esse quadro de São José que a gente vai fazer o que com ele, meu amor? Então, pra quem estiver participando da nossa consagração, todos os dias a gente vai falar uma palavra que vai formar uma frase. Uma frase muito especial, na verdade. E essa frase, quem souber, vai no dia... Nós vamos fazer essa programação para ganhar o quadro. 20 dias para que, no dia 20 da nossa consagração, a gente saiba quem vai ganhar esse quadro pra chegar até você para a consagração. Então, como que faz? A gente despacha pra pessoa que ganhou. Como que faz pra conseguir ganhar esse quadro? Você vai concorrer a ele, né? Então, nós vamos disparar todos os dias aqui nas nossas lives da consagração uma palavra. Você guarda essa palavra e vai formar uma frase. No dia 20 da consagração, hoje é o dia 1º. No dia 20 da nossa consagração, você vai... Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Você vai escrever a frase. Quem souber essa frase completa, eu vou estar pegando todos os nomes e nós vamos fazer um sorteio ao vivo pra ver quem vai estar ganhando de presente na sua casa o quadro de São José. Então, preste bem atenção, você que quer participar desse sorteio, pra estar ficando atento todos os dias. Não perder nenhum dia da nossa live. Hoje é dia 1º. Até o dia 20 da consagração, nós vamos estar falando cada dia uma palavra diferente. Acho que ele pergunta, acho que não vai caber 20 palavras. Eu acho que cabe. Não cabe. Não cabe? Fazer outro método. Depois a gente vê. Então, antes de nós começarmos o nosso livro da consagração, nós vamos estar usando esse livro aqui, pra quem quiser, tem aqui abaixo no link, tá bom? Esse livro a gente vai usar todos os anos. Uma vez por ano, nós vamos renovar a nossa consagração a São José. Então, você que quiser adquirir o livro, pode comprar aqui abaixo. Quem não tiver o livro, só acompanha conosco, porque nós vamos ler e meditar junto com vocês. Povo, o nosso cenário oficial ainda está em reformas ali, tá sendo pintado. Então, amanhã, provavelmente, a gente tá lá no nosso cenário oficial. E hoje nós estamos aqui, já com o quadro de São José, né? Esse quadro lindíssimo. E nós pedimos a gentileza, gente, família virtuosa. Vamos compartilhar essa live. Como que a gente compartilha? A gente sabe que, graças a Deus, tem muitas pessoas aqui, novas hoje. Pessoas que não participavam ou que estão pela primeira vez. E Deus seja louvado pela sua vinda até aqui, porque você está aqui junto conosco. Pega a flechinha agora. Nós estamos aqui com o TikTok, nós estamos com o YouTube, estamos aqui com o Instagram. Pega a flechinha agora e envia pra aquele grupo lá do ATS, envia pro grupo do Telegram, envia pra aquele grupo da família, grupo dos amigos, pra aquelas pessoas que você tem aí na sua listagem de contatos e compartilha essa live. Por que compartilhar, Marcelo? Quando nós compartilhamos, nós estamos propagando a graça de Deus, né? Pra que essa consagração, esse momento que nós estamos vivendo, possa alcançar mais pessoas. E explica pra eles agora, meu amor, como que curte a live. É só dar um joinha pra gente, nos ajuda muito a propagar a nossa live e todas as nossas campanhas de oração. A Geis e Conceição estão perguntando, Amanda, as orações da consagração total a Jesus por meio de Maria é igual às orações de São José? Não. Porque as orações de Nossa Senhora são direcionadas à Nossa Senhora. E as orações de São José é direcionada ao nosso pai, né? Nós estamos abraçando ele hoje como pai espiritual. Virgem Santíssima é a nossa mãe espiritual. Então, são orações direcionadas à mãe. Nós vamos fazer orações direcionadas ao pai, tá? E isso tudo vocês vão aprendendo junto conosco. E nós temos já no cronograma desse ano, o nosso momento de consagração à Nossa Senhora. Aí é um momento muito forte também, né? Nós temos vários momentos fortes aí durante o ano. A novena da Gruta do Leite foi muito forte. A novena de Santa Teresinha, onde nós estávamos vendo aqui os números, muito forte. E nós temos já no nosso roteiro a consagração à Nossa Senhora. Então, vai ser um grupo também muito especial. Amados, enquanto vocês vão propagando, vão divulgando o link, antes de nós pegarmos o livro, nós vamos rezar junto com vocês o Terço a São José. É um texto que quem conhece é bem rapidinho. Mas enquanto as pessoas vão entrando, vão lembrando, começou a live, nós estaremos aqui junto com vocês rezando o Terço de São José. Então, nesse momento, abra o seu coração. Vamos deixar que todo esse caminho que nós escolhemos, um caminho de consagração, possa adentrar em nosso coração, né? Esse desejo de santidade, de ter um Pai espiritual que estará junto conosco. Quem já é consagrado vai renovar a consagração, gente. Então, quem já é consagrado não tem problema nenhum, tá? Renove sua consagração junto conosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Opa o nosso de cada dia dos daí hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendite o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pão de Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, receitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, não odiado e vi julgado os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não nos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José! Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não nos valeu o anjo do Senhor? Você que tem as intenções para colocar nesse texto que nós estamos rezando, pedindo a intercessão de São José sobre as nossas vidas, bota aqui nos comentários por aquilo que você quer rezar nesta manhã, nesse início de oração. Se é pela sua família, pelo seu matrimônio, se você deseja orar pela restauração da sua vida financeira, libertação de algum vício, se você deseja orar, você que procura por um emprego, bota agora na presença do Senhor, bota agora na presença do nosso patriarca, do nosso intercessor, nosso Pai espiritual São José, com todas essas intenções. valem-me São José valem-me São José meu glorioso São José nas vossas maiores aflições e tribulações não nos valeu o anjo do Senhor valem-nos São José neste momento eu quero colocar todos os homens coloque o nome do seu esposo agora você mulher que está na live e se você é homem, coloca pela intercessão de São José eu quero verdadeiramente assumir a minha missão imagina você o peso de sustentar a casa de Jesus e Maria o que São José tinha em seu coração de saber que ele precisava ser providente a força do trabalho dele é que alimentava a Virgem Santíssima e o menino Deus Deus que se fez homem estava aos cuidados de São José que neste momento nós possamos rezar por todos os homens patriarcas das suas famílias para que assumam verdadeiramente a sua missão para que o Espírito Santo de Deus no dia de hoje seja derramado no coração desses homens para que no dia de hoje São José aquele que proveio para a Sagrada Família o sustento da sua casa possa interceder pelos trabalhos de cada um dos seus esposos aqui em especial agora neste momento nós estamos pedindo pelos esposos para que São José possa vir nessa dificuldade financeira para que São José possa vir intercedendo para conseguir um emprego neste momento nós estamos levantando a nossa voz para todos os homens valendo São José 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 meu glorioso São José nas vossas maiores aflições e tribulações não nos valeu anjo do Senhor valendo São José nesse momento agora eu quero colocar em especial todas as mulheres Você que às vezes se sente sozinha, às vezes você sente um peso muito grande por ter que levar toda a sua família à santidade. Que neste momento São José possa ser o seu pai espiritual e interceder pela tua vitória. Nós estamos iniciando um caminho de consagração onde nós vamos pedir para que São José possa ser o nosso pai espiritual. É uma coisa muito poderosa que nós estamos pedindo. Quantas graças, quantas pessoas testemunham a graça de que acontece depois da consagração a São José. De saber que elas não se sentem mais sozinhas. Então que no dia de hoje nós mulheres possamos abraçar essa causa. Abraçar a intercessão de São José. Deixar que ele possa nos ajudar. Por muito tempo ficou escondido isso. Ninguém clamava uma intercessão tão poderosa. Até que a igreja se atentou. Que São José, o patriarca da família mais santa que pisou na terra. Ele tem essa poderosa intercessão e nós precisamos usá-la. Usá-la em nossa vida. Então que nós possamos nesse quarto mistério. Abraçar a intercessão de São José. E deixar ele guiar os nossos caminhos. Valendo São José. Valendo São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações. Não nos valeu, anjo do Senhor? Valendo São José. 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 Pessoal que não está muito acostumado de vez em quando. Ou eu, ou a Amanda. A gente precisa sair às vezes no meio da live. Nós somos pai de duas meninas. A Isabela. Quem acompanha a gente lá no Instagram, né? Já conhece. A Isabela de seis anos e a Laura. Às vezes elas acordam durante a live. Então a gente precisa dar uma atenção lá. Olhar um pouquinho elas. E agora elas estão lá tranquilas. Graças a Deus. Nós estamos aqui em oração com vocês. Amém. De vez em quando elas aparecem na live também. Entram aqui. É, nada. Rezam junto conosco. Isso é ser família virtuosa. Nós estamos aqui inseridos em uma realidade de família. Nós não somos alienígenas. Nós não somos qualquer outra coisa, senão uma família na presença de Deus. E família tem filhos. E nós estamos aqui reunidos enquanto família. Vocês que estão aqui junto conosco. Vocês que já nos acompanham há tempo. Ou vocês que estão aqui pela primeira vez. Vocês fazem parte já dessa família virtuosa. Essa missão. É uma missão. Família virtuosa. Então comenta aqui. Eu sou família virtuosa. Amém. Gente, nós iremos agora com muito carinho. Depois de muito tempo. Nós estamos anunciando aqui mais de dois meses. Desde o início da quaresma. Nós falamos para vocês que era um desejo muito grande do nosso coração. Fazer a consagração a São José. Nós não conseguimos fazer no dia de São José porque pegava na nossa quaresma. Nosso retiro quaresmal foi uma bênção. Muitos aqui acompanharam o retiro quaresmal todos os dias. 40 dias em oração. E chegou o nosso grande dia. Eu sei que muitas pessoas estavam ansiosas para esse dia. O dia da quaresma. O dia da consagração, perdão. Tem gente perguntando como que entra no grupo do link do WhatsApp. Está dando erro. Depois a gente vê isso, Thalita. A gente bota nos nossos stories para vocês. Eu fiz o retiro quaresmal. Amém. Que alegria. E nós queremos trilhar esse caminho de consagração. Eu vou falar para vocês que sempre quando a gente inicia um caminho. Você vai provavelmente vivenciar isso. Vai acontecer muitas batalhas. Coisas para você desistir. Para você não continuar essa trajetória. Então eu peço a você. Coragem. Coragem. Nós estamos iniciando hoje é o primeiro dia. Quero contar com você até o final dos 33 dias. Para nós bem vivemos sabermos. Conseguimos. Conseguimos. Então nós precisamos trilhar esse caminho juntos com muita coragem. Uma palavra-chave para trilharmos esse caminho juntos é perseverança. Então nós precisamos ter perseverança. Não dá para iniciar o caminho na empolgação e aí depois estriar ou parar na primeira dificuldade. Não. Nós precisamos fazer até o final. É um caminho espiritual. É um caminho que a gente vai dando um passo de cada dia. E nós precisamos fazer isso na presença de Deus. Amém. Então eu convido a você que tem o livro a abrir na página 27. O nosso primeiro dia da consagração. Então você vai ver que vai ter algumas frases de santo. Vai ter algumas passagens bíblicas. Nós vamos ler alguns trechos com você. Principalmente porque tem pessoas que não tem condições de comprar o livro. E eu falei que daria para fazer sim a quaresma. Eu estou na quaresma ainda. A consagração. Então eu vou ler alguns trechos que eu reservei para o dia de hoje. E saiba você que a consagração a São José não é a consagração para São José. É a consagração por meio de São José. Então através de São José nós entregamos a nossa vida inteira a Jesus. O fim último de qualquer consagração. Consagração a Nossa Senhora. Consagração a São José. O fim último é nos consagrarmos inteiros a Jesus por meio de São José ou por meio da Virgem Santíssima. O pessoal está perguntando se vai ficar salva essa live. Nós estamos aqui em três plataformas. TikTok, YouTube e o Instagram. A plataforma onde fica salva todos os dias é no YouTube. Então você que está nos acompanhando ou do TikTok e do Instagram. Se vocês puderem fazer a gentileza de se inscrever no nosso canal. Nosso canal é Amanda e Marcelo Família Virtuosa. Eu acho que a gente bateu 54 mil inscritos agora. Então nós estamos ali na campanha para chegar aos 60. Nós vamos chegar aí com a ajuda de vocês. Amém. Gente, no dia de hoje, página 27. Primeiro dia da consagração. A primeira pergunta que o livro nos faz é Por que uma consagração a São José? A frase inicial é assim. Quando Deus deseja levar uma alma, ele a une a São José, dando-lhes um forte amor por esse bom santo. São Pedro, Julião e Marli. Então no dia de hoje nós entendemos que nós precisamos, nós que somos atentos à graça de Deus, sabemos que nós precisamos ir à Santa Missa, nós precisamos da confissão, mas a nossa vida espiritual está desejando algo muito maior. Então sim, existem coisas que nós podemos fazer para nós crescermos na nossa vida espiritual. E no dia de hoje, nós estamos começando um caminho de consagração para nos unirmos mais a Jesus. Então nós nos unimos mais a Jesus por meio das consagrações. Então eu consagro a minha vida inteira a Jesus por meio, por exemplo, você que já é consagrado em Nossa Senhora, você pode se consagrar a sua vida a São José também. Então da mesma forma, o livro fala assim, sem dúvida a consagração a Maria é uma das melhores escolhas que você vai fazer na sua vida espiritual. A essência da consagração mariana é ajudá-lo a se tornar uma outra Maria para Jesus, uma companheira fiel, amorosa e confiável ao Salvador. A consagração a São José é a mesma forma. A consagração a São José nos ajudará a nos tornarmos outro José para Jesus e Maria. Ou seja, entregar inteiramente a São José a ser um companheiro fiel a Jesus. Imagina você que Jesus, ele precisa de ajuda para salvar a humanidade inteira. Muitos, né, hoje, talvez não tenham essa visão de que Jesus, ele pede, ele ajuda, né, são poucos os operários. E a Méssia é muito grande. Então, Jesus precisa da nossa ajuda para levar uma multidão de almas para o céu. Quando nós lemos o Novo Testamento, lá diz assim, Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça de Deus diante dos homens. Tá lá em Lucas 2, versículo 52. É uma das passagens que eu mais gosto quando eu vou pregar para a criança. Saber que até Jesus, que é Deus, ele crescia em estatura, mas ele também crescia em sabedoria e graça. Então, através da consagração, sobre os cuidados de São José, nós estaremos crescendo em, né, Estatura, às vezes, não dá mais pela nossa idade. Mas em sabedoria e graça. Crescer. Não ficar estagnado onde a gente está dizendo, ah, não, mas isso aqui já é o suficiente. Eu já estou cumprindo os preceitos da igreja, o preceito de ir uma vez na semana à missa e me confessar uma vez ao ano. Jesus te convida a ir a mais além, a querer mais, beber mais da graça. E você pode ter certeza, a nossa alma, ela inflama de amor por Jesus. Assim como eu preciso beber água para o meu corpo estar saciado, Provavelmente você está sentindo essa sede. Você veio até aqui, provavelmente, por causa dessa sede de Jesus. De querer experimentar algo maior para a tua vida. E essa sede, nós podemos saciar através da consagração a São José. Onde, vivenciando o caminho de consagração aos cuidados do Pai, São José, nós iremos vivenciar na nossa vida. Grandes graças. Imagina você que São José, Pai adotivo de Jesus, o ensinou a andar. O ensinou a engatinhar. E não foi por meio de Maria que Jesus aprendeu a trabalhar. Foi por meio de São José. Então, São José, carpinteiro, ensinou a Jesus o ofício. Que São José, no dia de hoje, possa nos ensinar a amar. A amar a trabalhar pelos nossos ideais. A amar a trabalhar pelos nossos projetos, os nossos sonhos. E saber que a nossa vida precisa do nosso esforço. Porque São José foi convidado a assumir uma grande missão. Mas para a salvação entrar na humanidade, São José precisou dizer sim à missão. Que no dia de hoje você possa dizer sim à consagração. Não passar por essa live só para participar de algo diferente. Ah, é uma consagração bem diferente, eu vou querer fazer. Não. Faça, assuma essa missão poderosa. A reflexão também no dia de hoje nos fala assim. Podemos imaginar quem foi esse bendito José. Pelo nome, já que ele era honrado a ponto de ser chamado Pai de Deus. E seu nome significa aumentar. José significa aumentar. Ou Deus multiplica. Não sei se você sabia disso, mas o nome José significa isso. E para a gente finalizar essa nossa formação do dia de hoje. Tem duas coisas que eu queria mencionar aqui que eu vou ler junto com vocês. Que diz no livro. São José é o aumentador. Ele tem o amor paternal por você. E o poder de aumentar a presença de Deus em sua vida. Olha só que forte isso. E levando aos outros patamares na vida espiritual. Durante séculos, este segredo de São José permaneceu oculto. Santos, místicos e um punhado de papas sabiam disso. Agora é a sua vez de descobri-lo. Então, durante séculos, a igreja não clamou a intercessão de São José. Às vezes, algo aqui ou algo lá era feito para São José. Mas, na nossa geração, na nossa época, no nosso século, começou-se a aclamar mais poderosamente o nome de São José. Você sabia disso? Então, São José, o aumentador. Se você aceitar ele como seu pai paternal de um amor glorioso por ele. E fazer esses 33 dias de consagração aceitando São José como seu pai. Você vai ter, foi até difícil de ler essa palavra, patamares na vida espiritual. Você vai aumentar a presença de Deus em sua vida. É isso que é a consagração a São José. E outra coisa que o livro diz aqui, um pouquinho mais para baixo, é que São José é seu pai espiritual. Escuta essa frase com muito carinho. Todas as crianças se parecem com seus pais. Você é um filho de São José. Você precisa se parecer com ele. Copiando as suas virtudes e a sua fidelidade a Jesus e Maria. São José desempenha um papel vital em seu crescimento e bem-estar espiritual. O livro disse uma coisa que me chamou muita atenção, porque é verdade. Quando nós estamos na live com as meninas, vocês geralmente comentam, né? Porque eu não vejo... Eu vejo um pouquinho das duas em cada um de nós, eu e o Marcelo. Mas vocês geralmente falam que a minha mais... A nossa mais velha é parecida com o Marcelo. E a nossa caçula é parecida comigo. E é engraçado porque quando a gente está em algum lugar, as pessoas falam, ah, olha lá, a mini Amanda. Olha lá o mini Marcelo, né? A afeição da Isabela já lembra o Marcelo. Então, isso é real. Os nossos filhos nos parecem conosco. Imagina você que a consagração a São José faz você parecer com o pai espiritual São José. Você já pensou ser assimilado a São José? Que coisa mais linda. E as pessoas olharem pra você e falarem assim, Nossa, você me lembra tanto São José? Já pensou receber esse elogio? Isso pode acontecer com a consagração a São José. Então, que no dia de hoje, nós possamos... Nós estamos abrindo uma porta espiritual muito poderosa e muito forte. Então, você vai ver que às vezes vai vir um dia desanimado, você não vai querer participar da live. Outro dia vai acontecer um milhão de coisas que você vai falar, Nossa, essa live tem que assistir antes de dormir. Não perca a oportunidade. Pois esse caminho é um caminho de preparação. A consagração acontece no dia 13 de maio. Então, nós estamos nos preparando. E todos os dias nós faremos orações pra essa preparação. Então, convoque-se diante de Deus. Falando assim, Deus, eu assumo esse compromisso. Escreve aqui agora pra gente ter certeza que você vai assumir esse compromisso. Escreve. Eu assumo esse compromisso com a família virtuosa. Nós precisamos. Nós precisamos ser fiéis ao nosso propósito. Eu assumo esse compromisso com a família virtuosa. Porque São José assumiu o compromisso em dizer sim ao propósito que Deus chamou ele. E no dia de hoje, nós precisamos também assumir esse compromisso. De ir até o fim. Sendo fiéis em poucas coisas, nós conseguimos ser fiéis nas grandes coisas. Então, que esse pequeno compromisso de todos os dias eu assistir a live, todos os dias eu fazer essa caminhada junto com a família virtuosa, eu exercerei a promessa de Deus em minha vida. Amém? Então, nós iremos agora à página 331. Você que tem o livro, página 331. Nós iremos fazer duas orações. A oração Vene Criato e a oração da Ladainha de São José. Tá bom? Eu vou falar e vocês repetem com o Marcelo. Principalmente pras pessoas que não têm o livro, né? Vou repetir. É, vou repetir. Repete, página 331. E depois a página 311. Vim de Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Enviai dos céus. Enviai dos céus. Um raio de luz. Um raio de luz. Vim de Pai dos pobres. Vim de Pai dos pobres. Dá-lhe aos corações. Dá-lhe aos corações. Vossos sete dons. Vossos sete dons. Consolo que acalma. Consolo que acalma. Hóspede da alma. Hóspede da alma. Doce alívio vinde. Doce alívio vinde. No labor descanso. No labor descanso. Na aflição remanso. Na aflição remanso. No calor aragem. No calor aragem. Enchei luz bendita. Enchei luz bendita. Chama que crepita. Chama que crepita. Ó íntimo de nós. Ó íntimo de nós. Sem a luz que acode. Sem a luz que acode. Nada o homem pode. Nada o homem pode. Nenhum bem há nele. Nenhum bem há nele. Ao sujo lavai. Ao sujo lavai. Ao seco regai. Ao seco regai. Curai o doente. Curai o doente. Dobrai o que é duro. Dobrai o que é duro. Guiai no escuro. Guiai no escuro. O frio aquecei. O frio aquecei. Dai a vossa igreja. Dai a vossa igreja. Que espera e deseja. Que espera e deseja. Vossos sete dons. Vossos sete dons. Dai em prêmio forte. Dai em prêmio forte. Uma santa morte. Uma santa morte. Alegria eterna. Alegria eterna. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Agora nós iremos para a página trezentos e onze. Pegue aí a página trezentos e onze. No final nós vamos conduzir uma oração aqui espontânea. São José. Ele foi um homem que teve experiências místicas com os sonhos. E ele viveu os sonhos de Deus. Os planos de Deus. Então no final de cada dia nós vamos orar por todos os nossos sonhos. Todos os nossos projetos. Consagrando eles a São José. Na presença de São José. Então se você tem algum sonho. Algum projeto. Algo que você deseja colocar na presença de Deus. Fique aqui junto conosco. Para nós conduzirmos essa oração juntos por vocês. Ladainha de São José. Senhor. Senhor. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Eu falo daí tu repete. Tá. Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Senhor. Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Ouvi-nos. Jesus Cristo. Atendei-nos. Deus Pai dos céus. Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo. Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Ilustre Filho de Davi. Rogai por nós. Luz dos Patriarcas. Rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus. Rogai por nós. Casto Guarda da Virgem. Rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus. Rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo. Rogai por nós. Chefe da Sagrada Família. Rogai por nós. José Justíssimo. Rogai por nós. José Castíssimo. Rogai por nós. José Prudentíssimo. Rogai por nós. José Fortíssimo. Rogai por nós. José Obedientíssimo. Rogai por nós. José Fidelíssimo. Rogai por nós. Espelho da Paciência. Rogai por nós. Amante da Pobreza. Rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores. Rogai por nós. Honra da vida de família Rogai por nós Guarda das virgens Rogai por nós Sustentáculo das famílias Rogai por nós Alívio dos miseráveis Rogai por nós Esperança dos doentes Rogai por nós Patrono dos morimbundos Rogai por nós Terror dos demônios Rogai por nós Protetor da Santa Igreja Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvindo o Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Ele constituiu o Senhor de sua casa Pelo príncipe de todos os seus bens Eu vou falar e vocês repetem com o Marcelo Pessoal, alguém comentou ali que não tem o livro? Quem não tem o livro, gente Acompanha junto conosco Amanda está rezando a oração E eu estou repetindo Então é bem tranquilo de acompanhar Junto conosco Cada passo da consagração Pode fazer bem devagarinho Eu falo, o Marcelo repete Daí repete junto com o Marcelo Pode ficar bem tranquilos, tá? Mas façam a consagração Ó Deus Ó Deus Ó Deus Que por inefável providência Que por inefável providência Vos dignastes Vos dignastes Escolher a São José Escolher a São José Por esposo Por esposo De vossa Mãe Santíssima De vossa Mãe Santíssima Concedem-nos Concedem-nos Volupedimos Volupedimos Que mereçamos Que mereçamos Ter por intercessor Ter por intercessor No céu No céu Aquele Aquele Que veneramos na terra Que veneramos na terra Como protetor Como protetor Vós que viveis Vós que viveis E reinais E reinais Por todos os séculos dos séculos Por todos os séculos dos séculos Amém Nesse momento agora Depois de rezarmos Todas essas orações Depois de nós Fazermos a reflexão Que o livro Ele nos apresentou Nós vamos orar agora Na presença de Deus Por todos os nossos sonhos Todos os nossos projetos Quantos de nós Que vivenciando esse momento Da consagração A São José Que vivenciando Esse momento de oração Esse passo espiritual Esse crescimento espiritual Nós estamos aqui E também na nossa vida Assim a exemplo de São José Nós temos sonhos Nós temos projetos Nós temos Quantas coisas Que nós queremos colocar Na presença de Deus E aí São José Ele nos ensina A termos confiança Em Deus A termos confiança Naquilo que é O plano de Deus O plano do Senhor De confiar inteiramente A Deus Então agora Bota a mão Sobre o seu coração E eu pergunto Para você Que está aqui Nessa live Você que é Família virtuosa Quais são Os seus planos Quais são Os seus projetos Os seus sonhos Sonhos de ter Uma casa própria Sonhos de ter Uma família restaurada Sonhos de ter Um matrimônio santo Quais são Os seus sonhos Os seus projetos Sonhos de fazer Uma faculdade Sonhos de de repente Adquirir Um carro Um bem material Que seja Para a glória De Deus Coloca agora Todos esses sonhos Todos esses projetos Sobre a intercessão De São José Sabe Às vezes a gente Tem um sonho Às vezes a gente Tem um projeto Mas isso tudo Não está configurado Não está configurado A vontade de Deus Não está configurado Aos planos de Deus Quantas intenções Que a gente traz No nosso coração Não é verdade? Intenções de Alguém que está Desempregado Procurando por um emprego Bota agora Sobre a intercessão De São José Intenções de Restauração De matrimônio Restauração Da sua família Estende a mão Agora em direção A sua casa Estende a mão Em direção A sua família Agora E reze Reze agora Com autoridade Reze agora Com fé Reze agora Com esperança Consagrando A sua casa São José Senhor Que São José Realmente possa ser O intercessor Da minha casa Que São José Realmente possa interceder Para que aquilo Que precisa ser Providenciado Possa ser Providenciado Consagre agora Sim, você tem autoridade Espiritual Sobre a sua casa Sobre a sua casa Quando nós falamos De espiritualidade Do mundo espiritual Eu quero falar aqui Da realidade Que você possui Autoridade espiritual Sobre a sua casa Daí eu falo Daí eu falo Daí eu falo da vida Dos seus filhos Eu falo Sobre o seu esposo Sobre a sua esposa Sobre todos aqueles Que estão A sua volta Você tem um papel Espiritual E se você está Aqui nessa live Agora Se você está Vivendo esse Momento de oração Saiba Falecido Padre Jonas A Bíblia Ele já falava o seguinte Tudo pode ser mudado Pela força Da oração Tudo pode ser mudado Pela força Da oração Nós estamos aqui Pedindo a intercessão De São José São José Que está nos céus E São José Está próximo De Jesus Jesus É aquele que Está próximo Do Pai Então nós estamos Aqui fazendo Uma corrente de oração É exatamente isso É uma corrente De oração Estende a mão Agora em direção A sua casa Se você tem uma foto Da sua família Pega agora Essa foto Nós vamos consagrar A nossa família São José Nós vamos consagrar Senhor Eu te consagro agora A vida da Laura Senhor Proclama o nome Das pessoas Que moram com você Agora A Laura Senhor Eu te consagro agora Ela tem quatro anos De idade Senhor É uma menina Linda É uma menina Devota De Santa Paulina É uma menina Que tem um coração Puro Eu te consagro São José A vida da Laura Toma agora Conta de tudo Aquilo que São os sonhos E projetos Eu consagro Eu consagro Eu consagro a Laura A ti Ó patriarca São José Ó glorioso São José Eu consagro a vida Da Isabela Na tua presença Senhor A Isabela Que tem seis anos De idade Eu consagro agora A vida da Isabela Na tua presença Eu consagro a vida Da Amanda Eu consagro O nosso matrimônio Eu consagro A nossa vida financeira Eu consagro O nosso trabalho Eu consagro O nosso apostolado De evangelização Eu consagro Esse projeto Família Virtuosa Eu consagro São José Sim Todas as pessoas Que estão aqui Junto conosco Clamando Clamando A tua intercessão Ó São José Eu consagro Toda a família Virtuosa Na tua presença Toda a família Virtuosa Senhor Todas as pessoas Que estão colocando Aqui As suas intenções Todas as pessoas Que estão colocando Aqui os seus pedidos Eu consagro A ti Ó São José Eu coloco Na tua presença Para que Tu possas Interceder Por nós Junto a Deus Pai Diante de Jesus Amém Reza assim Junto comigo Ó São José Ó São José Meu querido intercessor Meu querido intercessor Meu Pai espiritual Meu Pai espiritual Eu consagro a ti Eu consagro a ti A minha família A minha família A minha casa A minha casa O meu esposo A minha esposa O meu esposo A minha esposa Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que alegria estar com vocês Aqui nessa manhã Nós queremos pedir pra você Hoje é o primeiro dia Muitas pessoas podem começar Essa consagração No dia de hoje Então seja um propagador Dessa graça Assim que terminar a live Pega esse link Manda pras suas amigas Fala assim Irmã Faz essa consagração Consagração poderosa Vale a pena fazer E começou hoje Ainda dá tempo Até o final do dia Hoje nós podemos Mandar para uma multidão De pessoas Pra estar participando Desse momento Tão especial E poderoso Na família virtuosa Vamos tirar uma foto Aqui no No Youtube Vocês podem Repostar lá A gente Também vai estar Vendo o seu perfil Tá Tira o print post E diz Eu participei Eu estou nesse caminho Essa é uma forma De a gente conhecer Também quem está Participando Das nossas campanhas Pessoal do TikTok Povo do TikTok Nós temos um canal A nossa transmissão Aqui A do meio Aqui É do canal do Youtube Essa transmissão Aqui vai ficar salva Tá povo Todos os dias Vai ficar salva Vocês podem pegar Lá o link Depois compartilhar Então se vocês Querem dar um presente Para mim Para a Amanda Pessoal do Instagram Pessoal do TikTok Se inscrevam No nosso canal No Youtube O canal é Amanda E Marcelo Família virtuosa Então quando vocês Se inscrevem lá Vocês estão ajudando Muito Essa missão Essa família A crescer Vamos dar mais Uma curtida aqui Pessoal do Youtube Como é que curte É dar um joinha Lá Pra cima Tá gente Isso Pra cima Isso Chegou a 400 curtidas Deus seja louvado E a palavra Da nossa frase É Tchan 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 Palavra do dia O maior Tá bom? São duas palavras O maior Anota aí Nossa palavra do dia É o maior Tá bom? Então já anota Pra que nós possamos Completar essa frase Até o nosso 20º dia De consagração Para nós Estarmos sorteando Para algum de vocês O nosso Quadro especial Da Agape Esse quadro Lindíssimo Nós temos um aqui Nosso aqui atrás Ele é como se Não dá muito Pra ver a beleza Ele é muito lindo Assim Pessoalmente Ele é como se fosse Pintado a mão Ele é bem delicado O tecido dele E esse quadro A moldura dele Também é bem especial Cheia de qualidade Tá bom? A Agape Nos proporcionou Esse quadro Pra estar presenteando Um de vocês Então pra Estar conseguindo Participar do sorteio Não esqueçam Tem que se inscrever No canal Seguir a Agape Agape Moda Católica Tá bom? Vim pelos shorts Ó, Deus seja louvado Ah, que legal Que alegria É a Gi Seja bem-vinda, Gi Deus abençoe Família virtuosa Gente, é isso Até amanhã Propaguem a consagração Para que nós Conseguimos juntos Fazer uma grande família Ser filhos espirituais De São José Vou dar uma missão, tá? Cada um de vocês Amanhã tem que trazer Mais dois São José São José não significa Multiplicador Aumentador Então nós vamos aumentar Essa família virtuosa, tá, pô? Pessoal do TikTok Pessoal do YouTube Pessoal do Instagram Amém, pô? Deus abençoe É o que queremos ser É o que queremos ser Por tuas mãos Poderosas Tua vontade de viver Verônica Deus seja louvado Gratidão por você participar conosco É o que queremos ser Por tuas mãos Poderosas Tua vontade de viver Deus abençoe, gente Povo do TikTok Deus abençoe você